Música Olá amigo das redes sociais! Confira as reportagens que foram destaque em 2017 e que serão reapresentadas no Rio Grande Rural dessa semana. Além disso, você vai ver também produção de madeira e pecuária no mesmo espaço. Em Agudo, uma propriedade se destaca no sistema silvipastoril. Em Vanini, outros destaquem na produção de madeira. Uma família agrega valor ao produto. É um exemplo de sucessão familiar. O garotinho de 11 anos que está conquistando o país com seu sorriso, força e superação. Caminhos Poloneses Roteiro turístico no município de Áurea Resgata a história e as trilhas dos imigrantes No quadro, Emater responde como tratar problemas fitossanitários na Goiaba E na receita da semana, pêssego trufado Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV. Música Música Legenda por Sônia Ruberti